o problema inesperado caixa tem pics fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo vídeo de hoje eu falo desse problema inesperado tá que aparece ao tentar fazer transferência pelo caixa tem antes disso te convida se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera você tá tentando colocar a chave pix quando tenta enviar aparece na tela opa problema inesperado então o que pode estar acontecendo esse erro é muito provável que seja um erro de transferência um limite de transferência como assim o caixa tem tem uma limitação de transferência então se você tentar transferir um valor maior que esse limite vai ocasionar esse erro por exemplo você tá tentando transferir mil reais sendo que no caixa tem o limite máximo é de 600 reais por isso muito provável esteja acontecendo esse erro para você então o que fazer você vai dividir esse pix se você quer tentar transferir mil reais você vai transferir 500 reais num dia e os outros 500 reais no outro dia tá bom então não transfere tudo tá o limite maior que não vai dar tem a alimentação de transferência no caixa tem então resolveu tá era isso mesmo galera coloca embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu